E é por esse motivo que o dólar sempre vai subir com relação à nossa moeda. Você vai entender agora com um exemplo simples por que a tendência é que isso sempre aconteça. Antes de começar o vídeo, vou pedir que você curta este conteúdo, se inscreva no canal para estar sempre antenado o que está acontecendo no mercado financeiro, no mundo das finanças e, obviamente, no mercado de câmbio, e compartilhe esse conteúdo com quem também tem interesse nessas informações. Vamos lá, para a gente entender de maneira resumida por que o dólar sempre vai subir com relação à nossa moeda, eu vou te dar uma única palavra, e é simples, é por conta da inflação. Você deve estar pensando, Gui, como assim a inflação é a responsável por fazer sempre que o dólar suba com relação à nossa moeda? Você vai entender isso de maneira muito simples agora. Vamos imaginar aqui de um lado o Brasil e do outro lado os Estados Unidos da América. A gente vai pensar que o Brasil produz uma bola de futebol idêntica à bola de futebol lá nos Estados Unidos, e que, olha só, o custo da bola de futebol aqui no Brasil é de R$10, enquanto o custo da bola de futebol lá nos Estados Unidos é de R$2,50. Nesse exemplo, a gente vai imaginar que a taxa de câmbio esteja de um dólar para cada R$4,00. Ou seja, um dólar compra, nesse nosso cenário, R$4,00. Então, essa é a taxa de câmbio, perfeito? Não dá para entender direito aqui, mas isso aqui é o número um. Vou até deixar aqui em branco para ficar mais fácil, tá? É o número um. Então, um dólar compra R$4,00. Se a gente for parar para pensar aqui, ó, dá uma olhadinha. Se um dólar compra R$4,00, então, se eu estou falando que uma bola de futebol nos Estados Unidos custa R$2,50, se eu fosse transformar isso para real, ela custaria exatamente o mesmo que no Brasil, R$10,00. Se eu transformasse esses R$10,00 aqui em dólares, eu teria que dividir ele por quatro, que daria exatamente o valor, né, o custo da bola de futebol lá nos Estados Unidos, que seriam R$2,50. Só que isso no nosso ano um, digamos assim, tá? Então, isso é o ano um. Vamos supor que passou-se um ano e a gente teve um fenômeno conhecido por inflação. O que é a inflação? É um aumento generalizado no nível de preços. Significa que bens, produtos, serviços, remuneração, salário subiu na média, tá? Aquele percentual. A gente vai supor que no Brasil, nesse ano um, isso aqui é a exposição, tá? Pra deixar mais fácil a conta. Foi de 50%, vou até, ó, benzer aqui igual chavinho. Não, Deus, por favor, não! Nos Estados Unidos, foi de 20% nesse mesmo período de 12 meses. O que é que significa? Significa que a bola no Brasil, depois de um ano, não custa mais R$10,00. Ela também sofreu a inflação. Então, a bola no Brasil passou a custar, depois de um ano, R$15,00, tá? Que é os R$10,00, mais 50% de inflação, que é o aumento generalizado no nível de preços. Já aqui nos Estados Unidos, o aumento generalizado no nível de preços não foi de 50%, foi de 20%. Então, passou de R$2,50 para R$3,00 o custo da bola de futebol. Poxa, Gui, legal! O que que aconteceu? Olha só, se a taxa de câmbio no Brasil permanece em R$4,00 pra cada R$1,00, dá uma olhada. Poxa, o custo da bola de futebol pro brasileiro saiu de R$10,00 pra R$15,00. Mas olha só, se a gente transformar o custo dessa bola de futebol por essa taxa de câmbio aqui em reais, o que que acontece? R$3,00. Cada dólar vale R$4,00. O custo dessa bola de futebol está em R$12,00. Logo, o que que acontece? O brasileiro quer comprar a bola de futebol e fala o seguinte, olha, eu tenho a opção de comprar a bola de futebol aqui por R$15,00, ou eu tenho a opção de comprar a bola de futebol, a mesma, a idêntica, lá nos Estados Unidos, por R$12,00. O que que vai acontecer? Vai haver um aumento da demanda pela bola de futebol lá dos Estados Unidos. O que que o brasileiro faz pra comprar essa bola de futebol lá nos Estados Unidos? Ele vai pegar o dinheiro dele, que está aqui em real, vai precisar vender no mercado de câmbio pra comprar dólar. Porque a empresa americana não aceita real, né, pra pagamento, ela aceita dólar. Logo, vai aumentar a procura por dólares no mercado de câmbio, fazendo com que o dólar se eleve com relação à nossa moeda. O que que o brasileiro tá fazendo com o real? Ele está vendendo o real, tá impactando o seu preço negativamente pra comprar dólar. Então você tem um aumento na procura por dólar e um aumento de venda do real. Então você tem uma pressão de elevação na moeda do dólar, na moeda americana. As pessoas aqui no Brasil vão deixar de comprar, vão comprar muito menos, né, bola de futebol aqui no Brasil, e vão passar a comprar nos Estados Unidos. E isso não só uma pessoa, várias pessoas, né, que vai aumentar a demanda por dólar e reduzir a demanda por real. Só que olha só que interessante, esse aumento da procura por dólar vai fazer com que o dólar suba com relação ao real. Hoje ele está em 4, e pra qual nível que ele vai? Ele vai pra um nível que equilibra novamente o preço da bola de futebol entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas vai se perguntar, mas poxa Gui, até que momento os brasileiros vão ficar mandando seu dinheiro lá pra fora pra comprar essa bola de futebol dos Estados Unidos? Como isso acontece, né, o câmbio era de 4 pra cada 1 dólar. Depois da inflação, o que aconteceu? Ficou muito mais atrativo você comprar a bola de futebol lá nos Estados Unidos. Logo as pessoas trocavam seus reais por dólares, aumentando a demanda por dólar no mercado de câmbio, de um modo que ele passou a valer 4,01, 4,10, 4,20, e assim sucessivamente, até chegar numa taxa de câmbio de equilíbrio, que a gente calculou que foi de 5 reais por dólar. O que essa taxa de 5 reais por dólar faz? Ela equilibra novamente a oferta e demanda entre real e dólar. Então a gente tinha uma demanda e oferta da moeda de equilíbrio lá no início da nossa análise, passado esse período, essas taxas de inflação, né, de 50% de inflação pro Brasil e 20% nos Estados Unidos, a gente tem que a nova taxa de equilíbrio, que equilibra novamente a oferta e demanda entre dólar e real, é de 5, tá certo? A gente fez um exemplo muito simples com bola de futebol, mas isso acontece com todos os bens e serviços oferecidos entre os países. Se a inflação é mais alta no Brasil do que nos Estados Unidos, a tendência é que a taxa de câmbio suba. Pra quê? Equilibrar a demanda e oferta entre real e dólar. Então é por isso que a tendência é que a taxa de câmbio, que hoje está perto de 5 reais por dólar, ela sempre vai subindo ao longo do tempo. Porque a tendência é que a inflação no Brasil sempre fique acima dos Estados Unidos em um horizonte de médio e longo prazo. Isso sempre vai fazer com que a taxa de câmbio, ou seja, com que o dólar suba com relação ao real. Pogui, a gente não pode ter um movimento inverso do dólar caindo muito ao longo de vários anos com relação ao real, não de maneira sustentável. Somente se, e somente se, a inflação no Brasil passar a ser menor do que a inflação americana. Enquanto a inflação no Brasil for maior do que a inflação americana, não é isso em horizontes de anos, a tendência é que o dólar sempre suba com relação ao real. Aqui eu quis explicar pra você por que a tendência do dólar é sempre subir. Por que a gente enxergou lá em 1994, no início do plano real, um dólar equivalente a um real e hoje está muito longe disso. Uma explicação é o diferencial da inflação. A gente nunca mais vai ver um dólar comprando apenas um real. Isso porque a inflação acumulada desde a criação do real no Brasil é muito, muito superior à inflação americana. Aí você vai me falar o seguinte, poxa Gui, é só a inflação que impacta então a taxa de câmbio? Não, a inflação ela tem o poder de sempre jogar a tendência do dólar pra cima. Outros fatores vão fazer com que você chegue ali ao chamado valor justo do dólar. Mas isso a gente vai deixar pra outro vídeo. Mas só pra te adiantar, eu acredito que são três fatores que determinam o valor justo do dólar. E são eles, diferencial de juros, diferencial de crescimento, então vou colocar aqui diferencial e uma setinha de crescimento, e os chamados termos de troca. Gui, o que são termos de troca? Termos de troca é o valor dos produtos que um país exporta, frente o valor dos produtos que ele importa. Mas novamente, isso daqui fica pra um próximo vídeo. Me diz aí se você conseguiu entender por que uma inflação mais alta prejudica sempre a nossa taxa de câmbio. Um abraço e até a próxima.